Sete horas e dois minutos, a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenação Regional de Direito Sanitário, obteve decisão judicial pelo bloqueio de mais de dois milhões de reais contra duas sociedades empresárias especializadas em importação de medicamentos e suspeitas de superfaturarem a compra de remédio utilizado no tratamento de fibrose cística. A decisão é do juízo da comarca de Governador Valadares, onde tramita a ação em razão de um medicamento custeado pelo Estado beneficiar um morador do município. A Advocacia-Geral do Estado, sempre atenta aos interesses e à defesa de Minas Gerais, verificou uma triangulação e um superfaturamento na compra de medicamentos de alto custo por duas sociedades empresárias importadoras. Nessa situação, houve um ajuste recíproco entre essas empresas que apresentaram um orçamento alto perante o juiz, acabando induzindo esse juiz a erro. O juiz, então, bloqueou cerca de 2 milhões e 700 mil reais dos cofres públicos do Estado para a compra de nove caixas de um medicamento chamado Tecafka. No caso, tais medicamentos, em valores de mercado, equivaleriam, na verdade, a 650 mil reais. Ou seja, houve um superfaturamento de cerca de 2 milhões de reais. Em razão disso e dos elementos que a Advocacia-Geral do Estado apresentou, o juiz pôde analisar o caso e determinar o bloqueio de 2 milhões de reais, valores esses que estão sendo recuperados aos cofres públicos e poderão ser aplicados em políticas públicas e em benefício da população mineira.